Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bora pra mais um dia aqui de operações com a nossa série aí de 50 a 5 mil, tá? Estamos aí com uma banca de 396, pra quem tá chegando agora e não tá entendendo, eu tô utilizando dois mercados, o Dados e o Cards, tá? O Backbull e o Trucks e Football, e tô utilizando os dois grupos VIPs aqui do Dados e Cards. Se você quiser e tiver interesse de receber esses sinais que eu tô mostrando pra vocês, tá no comentário fixado, tá? Basicamente eu pego os sinais aqui e utilizo só os sinais e faço as operações de acordo com a minha banca, tá? Se vocês quiserem entender mais, tem os outros episódios aí, fechou? Já vamos fazer a nossa primeira entrada aqui, tá? No momento eu tô fazendo 25 aqui e proteção de empate de 5, tá? Já fizemos aqui, o robôzinho mandou entrar no azul, fazer a proteção de empate, é o que eu fiz. Rapaziada, nesse comentário fixado vai ter o link, tá? Onde tem os robôs VIPs e também já tem o meu Instagram. Caso você tiver alguma dúvida e quiser trocar uma ideia, me chama lá no privado que a gente troca uma ideia sobre os robôs, sobre o mercado, se você tiver alguma dúvida. Já pagou pra gente de primeira aqui, já foi a primeira win e o dado está com 23 wins seguidos, mano. 23 wins seguidos agora, já tá numa sequência muito top, mano. Já mandou outra atenção? Se mandar outra entrada a gente vai fazer aqui também, tá, mano? Bora lá. Bora esperar aqui. Rapaziada, nesse link aí que eu deixei no comentário fixado, tem um grupo grátis também. Caso você queira saber como funciona, quiser entender mais os sinais, no grupo grátis eu envio alguns sinais pra vocês no dia a dia pra vocês testarem o robôzinho. Não vai confirmar o padrão aqui, tá? Não vai confirmar. Mas mandou outra atenção. Aqui no cards também mandou outra, deixa eu ficar esperto. Pra você ter uma noção, no VIP, no dado são mais de 500 sinais por dia e no card são mais de 300 sinais por dia. Lá no grátis eu mando tipo 2 sinais do card, 3 sinais do dado. É mais pra vocês testarem realmente se funciona, como que funciona mesmo, na prática, tá? Pra quem tem essa dúvida, tem essa curiosidade, o grupo grátis serve pra isso. Tá tudo no comentário fixado, tudo no link lá. Só você entrar e ver no que você vai querer acessar, se é meu Instagram, os grupos VIPs ou o grupo grátis, tá? Tá tudo lá. Vamos ver aqui outra entradinha aqui. Vamos fazer a produção no empate e a entradinha no azul. O robôzinho mandou, já fizemos aqui. E vamos aguardar aí o resultado de mais uma operação, mano. Ó, feriado hoje e eu tô gravando um vídeo pra vocês, mano. A dedicação tá grande. Não devia tá gravando no feriado, mas eu falei, ó, fim de semana, né? Vamos fazer. E tá lá, 5x5 empatezinho de 6x. Por isso que é bom fazer o empate, rapaziada. Já pegamos mais uma vitória aí por conta do empatezinho. Se a gente não tivesse cobrindo no empate, não teria ganhado essa, tá? Ganhamos até um pouquinho mais do que era esperado. Fechou? Bora aí esperar outra entradinha pra gente fazer mais uma operação. Então, é... Dessa vez, como hoje é feriado, mano, eu tô achando que eu vou fazer só mais uma, tá? E vou parar. Ou, né, se dependendo eu estiver fazendo uma operação, eu já mando outra atenção. Eu já faço outra entrada junto aí pra vocês. Já faço direto, tá? Mas como é feriado, eu tô querendo curtir o feriado, mano. Então, acho que eu vou fazer só mais uma e vou... Vou esperar aí. Vamos ver no que vai acontecer. Vamos ver, vamos ver. Rapaziada, o Dados mandou outra atenção. Mandou duas atenções, tá? Então, provavelmente as entradinhas de hoje vai ser só no Dados, tá? Porque o Dados tá frenético, mano. Tá na sequência. Eu não vou ficar nessa. Ah, eu tenho que fazer duas entradas no Dados e duas entradas no Cards. Ou ficar misturando, dividir certinho. Não, mano. Se mandar, eu vou fazer a entrada aqui. Não vou ter muito essa, não, tá? Então, se o Dados mandar em confirmação agora, eu vou fazer a entrada. E provavelmente vai ser só a entrada no Dados hoje, mano. Vamos ver se ele confirmou. Confirmou a entrada aqui no azul. Tá? Então, vamos fazer aqui a entrada no azul novamente, tá? Quase que eu fiz a entrada errada na minha... Porque quem não sabe, essa aqui é uma banca que eu criei pra fazer a série, né? Na minha outra branca, eu faço entrada de 250 na cor e 50 no empate. Quase que eu acabei fazendo isso, mano. Ó, eu acho que vai dar pra fazer aquilo lá que eu falei, hein? Se der o win agora, vai dar pra fazer, mano. 4 a 3. 4 a 3. Foi o 2 ali. Tem que cair pouco ali, hein? 6 a 6. Deu o empatezinho. Deu o win. Beleza. Então, vamos fazer aqui no Card. Se confirmar, mano. Deixa aqui, ó. Pausado por inatividade. Eu fazia tempo. Mandou a entrada aqui. Então, a gente vai mandar... Ó, não atualizou a banca. Agora atualizou. Vamos fazer aqui, ó. 25 no azul. E 5zinho no empate. Bora lá. Paga pra gente. Mais uma, mais uma. Pra bater a metazinha nossa. Veio 7. Não veio de primeira, mano. Aqui no Card. Vamos para o primeiro Gale. É o primeiro Gale do vídeo. Então, bora fazer, mano. E também vai ser a última entrada, tá, rapaziada? Não vou arriscar mais, não. Aqui vai ser a última, tá? Vamos ver se vai pagar. Tem gente me ligando. Win aqui no Gale 1. Já batemos a meta aqui, rapaziada. 471. Tá lá. Já pagou pra gente. E meta batida. Oi, B. Não, tô terminando de gravar o vídeo aqui. É que você tá ligando no meio dele. Já tô indo aí, já, tá? Bom, como eu tava falando aqui, rapaziada. A meta batida aqui, mais uma vez. Se você quiser receber esses mesmos sinais que eu posto aí pra vocês no YouTube todos os dias. É só você clicar aí no comentário fixado. Vai ter o link dos dois grupos VIPs, do grupo grátis. E se você quiser tirar alguma dúvida, tem meu Instagram também, fechou? Eu vou ficando por aqui. E te espero no próximo vídeo aí dessa série.